Música Já de volta com a sua revista eletrônica diária diretamente aqui do centro da cidade de Manaus, na Praça Leodoro Balbi, mais conhecida como a Praça da Polícia. E pra você, amante de literatura, aqui ao meu lado está o pessoal do grupo Pandevu, o Nicolas Paladino e a Patrícia Ferreira, eles são contistas. Vamos contar um pouco do grupo deles e também contar de onde foi que surgiu esse gosto pela literatura. Nicolas, boa tarde, seja bem-vindo ao Amazônia agora e conta pra gente como é que é isso. Boa tarde. O clube, ele é um clube muito legal, a gente tem reuniões mensais, então sempre no último domingo do mês, às 4 horas da tarde, quem está afim de um programa diferente, você está na sua casa, quer curtir um pouco da literatura, vem dar um pulinho aqui com a gente que eu garanto que você não vai se arrepender. E falando em literatura, Nicolas, como é que foi que surgiu o teu gosto pela literatura? Olha, desde pequeno eu sempre fui meio nerd, assim, meu pai comprava vários livros, ele sempre, ele ainda tinha um trabalho, assim, muito grande de ler os livros que eu lia pra conversar comigo, então, é, sempre foi meio assim. Uma interação, né, entre o pai e o filho. É, sim, com certeza. Muito bacana. E a Patrícia, como é que foi que surgiu a tua vontade, que tu tinha vocação pra literatura? A vocação veio muito tempo depois, eu não sei nem se posso chamar de vocação, mas, assim, o gosto veio desde criança. A princípio, era, assim, meu pai me escolhia os livros pra eu ler, minha mãe era professora, também tinha essa questão muito educacional em casa, minha mãe que me ensinou a ler. E, com o tempo, eu fui começando a gostar, e fui pra faculdade de letras, lá eu descobri que era realmente o que eu queria fazer, era seguir na área da literatura, e a gente resolveu se juntar, eu, Nicolas, tivemos essa ideia no RU da OEA, e a gente começou, gente, será que o pessoal vai gostar? Vamos começar a reunir um pessoal que gosta de literatura? Daí a gente teve a ideia e aconteceu o nosso grupo. Muito bacana, então, o Nicolas, conta pra gente, ela já contou que já começou ali no RU, né, isso? O que é o RU, que a gente não sabe aqui? Ah, restaurante universitário, né, onde você come aquela comida esperta, baratinha, gostosa. O que surgiu? Foi, foi de uma conversa nossa, a gente decidiu fazer alguma coisa lá na própria OEA, porque, como nós somos finalistas do curso de letras, então a gente decidiu reunir gente, e a gente pensou que ia ser muito fácil encontrar gente da OEA, mas, na verdade, quem se interessou foi o pessoal de fora. Então, tem até uma história engraçada que todo mês alguém mandava uma mensagem no Facebook, perguntando assim, e quem não é da OEA pode participar? A gente pode. Quem não é da OEA pode participar? Pode. Depois a gente criou uma piada interna que foi assim, quem não é da OEA pode? Pode. A gente vai te mandar a inscrição do vestibular da OEA pra passar. Mas quem não é da OEA pode sim, gente, tá bom? Inclusive, a gente se chamava Clube de Contistas da OEA, e a gente mudou justamente pro pessoal se sentir incluído e saber que eles podem participar. E esse nome, Pan Devu, o que que é? Pan vem do Deus Pan, no caso de ser aquela coisa de tudo. Então, a gente trabalha não só com a literatura, mas a gente traz a literatura pra uma nova geração. Uma geração que tá nas redes sociais, uma geração que compartilha coisas, que não quer tá sozinha, que quer tá com os amigos. Então, por exemplo, a gente acabou de lançar agora, no domingo, a nossa fanpage. Os nossos encontros são sempre num ambiente bem descontraído, divertido. A gente vai, fica conversando, sentado, não é aquela coisa acadêmica. Vamos lançar ainda o nosso canal no YouTube. Então, Pan, porque reúne tudo. Reúne fotografia, vídeos. E também o Devu de Randevu, que é um encontro. Então, é um encontro de tudo. Um encontro de vários tipos de pessoas, de vários tipos de arte, de vários tipos de cabeças diferentes, mentes. Gente, e há quanto tempo já existe o grupo? Bom, esse é o nosso mês de aniversário, a gente vai completar um ano já. Isso mesmo. E a gente vai fazer uma reunião especial, assim, com vídeos, com lembranças, trazendo as nossas fotos do início, convidando muita gente que apoiou a gente a princípio, muita gente, alguns professores da OEA, alguns escritores daqui do Amazonas. Enfim, tá sendo muito legal que a gente tá recebendo bastante apoio desse pessoal já consagrado e de um pessoal novo. Ah, bacana. E a gente vai só pra um rápido intervalo, daqui a pouquinho, a gente vai, vocês vão falar um conto, vão contar um conto pra gente aqui no programa Amazônia Agora. O intervalo é rapidinho, não sai daí, só lembrando, é só ir lá na nossa página no facebook.com.br.amazônia.agora, dá uma curtida, clica e curte as nossas publicações. Mas a gente volta já já. Música Música Música